A CIDADE NO BRASIL 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 Együtt szenvedtünk A CIDADE NO BRASIL Og Eu sempre gostei do que ficará com a música que eu gostei do que ficaria com a música E o que ficaria com a música que ficaria com a música E eu gostaria de fazer a pinyo para ficar com a cintura E eu gostaria de fazer isso Não, não estava a cintura Eu gostei do que o pinyo vai ser um filme de jogar Eu acho que só que a cintura é um tempo que não é Então, se diz, se diz, se diz Eu gostei, eu gostei do que você gostei Eu encontrei uma barmiss sacro A gente disse que o que você disse, que você não vai O que você tem a cintura? O que você recebe, você vai O que é isso? a neck em cima da pere a maioria Andrés Lati com a Falkia Csabi esse gente é o meu amigo você não lisa só para alguém masado não um um eu não vou começar a palavra eu não vou começar a palavra não, não, desculpe a gente do que se Os brasileiros são mapas Os brasileiros têm um número de pessoas E o acrílico É o que eu estou desde sabo E o que eu estou fazer É isso que eu estou fazendo Eu estou fazendo Eu estou fazendo Eu estou fazendo um estúdio